Ajude o canal comprando uma das nossas camisas, link na descrição Beleza, galera, até senão você tá pegando esse item aqui, é bastante simples Vai estar em 3 mapas que eu tô deixando aqui de direção Assim que tá no mapa, é basicamente o jogo de tênis, beleza, mano? E pra tá ganhando o item que tá escrito aqui, você tem que tá ganhando uma partida E tem que tá jogando 5 partidas aqui, beleza? Você pode tá jogando no 1v1 ou no 2v2, beleza? Lembrando que só funciona nesses dois aqui Se você for nos outros lá, não vai tá funcionando, beleza? Por isso que você tem que tá indo nesse daqui, beleza? E lembrando que depois que você ganha uma partida É só você tá jogando as outras 5 As outras 5 você não precisa tá ganhando É, faz igual eu tô fazendo, beleza? Eu tô jogando com o cara aqui, ele até quitou Eu fazia o seguinte, mano, ó lá Eu só deixava o cara fazer ponto, beleza? Eu não ficava tentando competir, porque é só tá jogando, beleza? Se você ganhar uma, o resto pode tá sendo de boa Porque é só tá jogando a partida, que nem o meu, olha Só falta um, e eu vou tá mostrando aqui pra vocês como que eu tô fazendo pra tá completando mais rápido Aqui ó, beleza, acabou a partida Você vai tá entrando aqui E eu tenho que tá esperando outro player tá entrando lá Beleza? Então olha o outro player, vai ser esse cara aí E aqui o que eu faço é o seguinte, mano Deixa eu ver se é eu, ele É ele, eu vou deixar ele ficar marcando os pontos, beleza? Eu só saio do campo e é isso, beleza? Já beleza, eu vou tá jogando Não, ele foi burro, galera Era pra ele tá ganhando, que agora vai empatar Aqui, eu vou tá saindo do campo de novo, beleza? Ele vai lá e marca o ponto Fico fazendo isso toda hora Não, mas esse cara aqui também é burro, mano É pra ele rebater, já era pra ter acabado a partida, mano O cara é muito burro, velho Não tem condição não, velho Esse cara aqui é muito burro, mano Já era pra ele ter ganho a partida faz tempo Já era pra eu ter pegado o item, mano Só por isso eu não vou deixar ele ganhar também, não Só por isso eu vou ganhar Aí, ó, beleza? Ganhei a partida E não, eu ganhei não Aí, ó, beleza? Agora eu ganhei Deixa ele ganhar também, não Depois que completou Cadê o mano? Vamos pra cá, mano Aqui, ó Tá 5-5-1-1 Você vem aqui e clima o item, beleza? Só o que você tá fazendo Fiquem todos com Deus Compartilha pra todo mundo E tchau! 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 Tchau!